Olá amigos, vamos a mais uma videoaula, hoje vou fazer a videoaula da música As Andorinhas, a música do trio Parada Dura, eu fazia ela no tom de Lá Maior, antigamente, ano passado, foi gravado ela no tom de Lá Sustenido, Si Bemol, mas atualmente, as últimas gravações foram feitas no tom de Lá Maior, e até para facilitar para quem está aprendendo, fica mais fácil de aprender no tom de Lá Maior, bem mais tranquilo, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, esta música então é feita no tom de Lá Maior, né? Vou fazer aqui no tom de Lá Maior, né? Mais fácil, ó. Então ela começa aqui, começa por aqui, bem lentinho. Preparadura tem muito essas partes aqui, né? Tá, aí, continua. A resposta aqui, aí, mais de novo aqui. Finaliza aqui. Aí tem um treinadozinho no final aqui, né? Inclusive o trio Parada Dura, ele usa muito esses treinados aqui, né? É, que ele faz o seguinte, tá? Essa parte é bem rapidinho, ó. Mas eu vou fazer ele bem lentamente para você entender como é que é, ó. Ele vai tocar aqui, ó. Mais uma vez, ó. Mi, Fá sustenido, volta para o Mi, Ré sustenido, aí em terça, volta em terça, ó. E a parte da mão esquerda aqui, né? É Lá, Mi, Lá e Mi. Só pega duas notas, né? Vou fazer ela aqui. Duas notinhas, bem fácil, né? Lembra do que esse ritmo aqui, dessa música, né? Eu tenho esse ritmo numa pasta de sertanejo Raiz, que eu tenho à venda no YouTube, tá? Se você quiser adquirir esse ritmo junto com os outros, né? A pasta custa R$60, né? Vem com, se não me engano, é 57 ritmos, né? Você pode dar uma olhadinha no YouTube, tem a demonstração dos ritmos. E esse é um dos ritmos que tá lá. É bem original do trio Parada Dura, né? Tem, inclusive, ele tem até uma introdução gravada aqui, ó. É, tem a introdução gravada. Mas, claro, o que melhor é a gente tocar aqui mesmo, né? Então, essa é a videoaula de hoje. E aí, ó, o que melhor é a gente tocar aqui? E aí, ó, o que melhor é a gente tocar aqui?